Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Na nossa aula de hoje, vamos finalizar a nossa toalha, que eu dividi em duas partes, a base já está disponível aqui no canal. Agora a gente vai fazer a finalização, e ficou essa lindeza aqui, ó. A minha mesa aqui é de quatro cadeiras, olha como ficou gigante, caindo aqui, deixa eu já falar a medida. Ela ficou aqui, ó, de um bico ao outro, um metro e sessenta e um centímetros, e ficou pesando um quilo, oitocentos e sessenta e três gramas. Eu achei que não gastou tanto, bem gostosa de fazer, vocês vão ver no passo a passo. Então, vamos finalizar aqui a nossa toalha. Pra fazer ela, eu utilizei aqui a agulha três e meio, tesoura pra fazer acabamento, fio na cor natural, ordem seis. Então, eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Se fizer, me marca lá no Instagram, que é arroba carmenlussa medeiros1, e segue também o arroba bocasoficial, que são os fios que eu utilizo pra fazer as minhas peças aqui do canal. Então, é isso, meus amores. Bora aprender? Fazer a finalização da nossa toalha? Vocês vão ter uma peça aí maravilhosa pra nossa coleção. Bora pro passo a passo. Então, meus amores, vamos pra nossa segunda parte da nossa videoaula, que é a nossa toalha. Então, temos a base já disponível aqui no canal. Fiquei aqui com o total, ó, contando do início até aquele leque ali, ó, 27 carreiras. Fiz cinco motivos, parei aqui, ó, na metade dele. E a partir daqui, a gente vai começar a fazer agora o fechamento desse desenho, ó, quando a gente terminar, vai ficar só com esse motivo lá na ponta. E trabalhar pontos vazados aqui nas laterais do desenho, combinado? Então, espero que vocês gostem. Deixe bastante like. Se vocês gostaram da base, vocês vão gostar ainda mais quando a toalha estiver finalizada nesse vídeo. Então, peço aí o carinho de vocês que compartilhe, comenta, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E manda aí pra dois, três amigos no grupo de vocês, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais de vocês. Isso aí me ajuda demais. E me incentiva a trazer mais trabalhos pra vocês. Então, aqui eu estou com a minha agulha 3,5 e vou utilizar aqui o fio 6 na cor natural ou cru. Então, bora lá primeiro, finalizar aí a nossa toalha. Vocês vão ter uma peça maravilhosa aí pra coleção e depois no final do vídeo eu vou dar a sugestão de venda, tá? Que muitas pessoas me perguntam aí o valor de, o preço aí que eu vendo aqui os meus trabalhos, combinado? Então, bora pra aula. Então, vamos dar início aqui a carreira de número 28. Vou levantar três correntinhas que me servem como um ponto alto e vamos criar um leque aqui. Três pontos altos. Uma, duas. Três correntinhas de espaço. Três pontos altos. Novamente, duas correntes. Aqui na alça de correntes, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular aqui o primeiro, vou pro segundo ponto. E vamos fazer ponto alto. Então, nós vamos ter um bloco de sete pontos altos aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntes. Aqui nós vamos criar, opa, um ponto alto. Duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, no segundo ponto. Mesma coisa que eu fiz nesse, a gente vai fazer aqui, ó. Sete pontos altos. Até chegar ali no outro leque do canto. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui na alça, ponto alto. Então, vou fazer isso. No restante aqui, ó. E no canto, repete o leque. Aí, aqui, ó, nessa alcinha, é ponto alto. Separado de duas correntinhas. Igual eu fiz no início. Então, concluí aqui a primeira etapa. Então, aqui, nos cantinhos, a gente vai sempre trabalhar pontos vazados. Criei aqui, ó. Um, dois, três, quatro desenhos. Pra gente poder fazer o fechamento, ó. Temos cinco. Agora, a gente vai ficar com quatro. Depois, completar ele, vai ficar com três, dois, até ficar com um. Só tô adiantando, ó. Aqui no cantinho, vai ser sempre ponto vazado. A gente não vai criar mais nenhum motivo aqui no canto. Combinado? Então, eu vou seguir por aqui, ó. Sempre eu vou fazer essa parte com vocês. O restante, vocês fazem, porque é repetição. Então, já segue essa sequência de ponto no restante. E já pode finalizar a carreira e começar o lequinho. Na carreira de número 29. Então, meninas, fiz aqui o ponto alto, duas correntinhas. Fechei aqui na terceira e caminhei com ponto baixíssimo, fiz o leque. Então, a carreira de número 29. Duas correntes. Aqui, ponto alto nesse intervalinho. Duas correntes. No próximo, ponto alto. Duas correntes. Sempre pulou o primeiro ponto. Vamos pro segundo. Ponto alto. Fazer de novo, que escapou aqui da agulha. Ponto alto. Então, agora a gente vai ficar com cinco pontos altos. Quatro. Cinco. Duas correntes. Aqui, a gente vai começar a criar um novo desenho. Ponto alto. Então, no caso, a gente tá eliminando esse. E aqui, ó. Vamos trabalhar. Criando um modelinho. Três pontos altos. Duas correntes. Aqui, vai pular um ponto do meio. Vamos pro segundo. Do meio, desculpa. Do início. E fui pro segundo, ó. Ponto alto. Cinco pontos altos aqui também. Sempre duas correntinhas de espaço. Aqui, ponto alto. Ponto sobre ponto. E ponto alto. Eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando. Ponto alto. Duas correntes. E aqui, ó. Os cinco. No segundo ponto. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Três. Vamos criar mais um desenho aqui. Ponto sobre ponto. E na alça de correntes. Eita. Agarrou o meu novo aqui, gente. Bora lá. Feito isso. Duas correntinhas. Aqui, no segundo ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Cinco pontos altos. Aqui, vamos trabalhar os pontos vazados, ó. Duas correntes. Ponto alto no primeiro espaço. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Mas faço o leque aqui no canto. Concluí aqui o leque. E fica dessa forma aqui, ó. Intervalinhos vazios nos cantos. E aqui, a gente vai fazendo assim, ó. Então, já sabe? Repete por toda a volta essa sequência. Pronto, meninas. Vou finalizar aqui a carreira de número 29. Então, trabalhei aqui os pontinhos vazados. Duas correntes. Vou entrar aqui na terceira. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pelo ponto da base. Até dentro do espaço. E criar um leque aqui, ó. Carreira de número 30. Feito aqui o lequinho. Duas correntes. Cada espaço à frente. Ponto alto. Separo com duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Tá vendo como vai ficando os espacinhos vazios? Aqui, pulei o primeiro ponto. Vamos pro segundo. A gente tá finalizando ele, ó. Três pontos altos. De novo. Ponto alto aqui. Fiquei com três. Duas correntinhas. E vamos trabalhando aumento aqui, ó. Na alça, um ponto alto. Ponto sobre ponto. E ponto alto. Na alça de correntes, ponto alto de aumento. Então, ficamos com cinco pontos altos aqui, ó. Duas correntes. Agora aqui, ó. Pulei o primeiro ponto, vamos pro segundo. Agora aqui a gente vai ficar com três pontos altos. Feito isso. Duas correntinhas. Aqui, ponto alto de aumento. Vamos ter agora o bloquinho de cinco pontos altos. E assim que a gente vai seguir a sequência até chegar ali no leque. Do canto. Duas correntes. Duas aqui no segundo ponto. Vamos ter três pontos altos agora. Então, prestou atenção, não tem erro. Vai ficando assim. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Vamos ficar com cinco pontos aqui. Três. Cinco nesse. Três. E termino com espacinhos vazios no leque do canto. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vou adiantar aqui essa parte. Então, fica dessa forma. E a gente vai fazer igualzinho no restante. Mostrando pra vocês aqui como ficou a carreira de número 30. Que acabamos de fazer. Criando intervalinhos aqui no canto. Tem agora quatro motivos. Estamos quase finalizando esse. E esse daqui. É a hora que eu vou fazer naquele fechamento que eu falei pra vocês. Vamos ficar com quatro. Depois eu vou ficar com três, dois, até ficar com um. Igualando esse bico aqui, ó. Lá na ponta. Vocês vão entender nosso passo a passo. Então, carreira de número 30. Agora, a gente vai iniciar a carreira de número 31. Já pode fazer o leque ali, vocês sabem como que faz. Vamos iniciar a carreira de número 31. Já concluir aqui o leque. Já concluí aqui o leque. Duas correntes. Cada intervalinho eu vou colocar um ponto alto. Separo com duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. No meio, ó. Tenho três pontos de base. No meio, ponto alto. Finalizamos aqui, ó. Duas correntes. Vamos começar a trabalhar daqui do meio e finalizar esse aqui também, ó. Vocês vão entender aí. Ponto alto de aumento. Ponto sobre ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Agora, uma e duas correntinhas aqui, ó. No meinho, ponto alto. Uma e duas correntes, ó. Aqui, ponto alto. E vamos fazer sete pontos altos nesse desenho aqui. Quatro. Cinco. Seis. Vou fazer de novo, escapou. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui no meio, ponto alto. E vou fazer aqui no restante, ó. Mesma coisa. E aqui, passo fazendo ponto vazado, que é duas correntes e ponto alto. Então, aqui é duas correntinhas, ó. Vai ficar com sete pontos aqui. Em cima desse é um ponto alto aqui no meio. Sempre separando com uma correntinha. E aqui no cantinho, pode fazer o leque. Exatamente assim, ó. Terminei aqui a primeira parte. Pontinhos vazados no canto. E finalizamos com um pontinho alto aqui em cima desses desenhos da carreira anterior. Já temos aqui, ó. Os próximos que a gente vai trabalhar, que são os quatro. Então, eu vou seguir toda a volta. Fazendo assim. E retorno aqui com vocês, pra gente finalizar. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a carreira de número 31. Temos espaços aqui nas laterais. Já comecei aqui de número 32. Fiz o leque. Temos quatro motivos. Um, dois, três e quatro. Então, vamos lá. Feito aqui o lequinho. Então, vamos trabalhar intervalinhos vazios. Duas correntes. Ponto alto em cada espaço. Então, aqui eu vou adiantar que é bem facinho, ó. Só iniciar. Duas correntes. Faço ponto alto no primeiro intervalo. Duas correntes. Fazer assim até chegar aqui, ó. No motivo. Concluí aqui os intervalinhos. Agora, eu faço duas correntinhas. Esse ponto alto vem aqui na alça de correntes, que é o ponto de aumento. Vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Nós chegamos na metade do motivo, ó. Então, nós vamos ter aqui um total de nove pontos altos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou fazer um aumento aqui na alça. Nove pontos altos. Agora, é três correntinhas, porque a gente vai passar nesse espacinho aqui, ó. Três correntes. Venho aqui, ó. Ponto alto. E vamos trabalhar nove pontos altos nesse motivo. Vou adiantar. Fiz aqui o segundo. Fica assim. Então, o que eu fiz nesses dois. Já fazendo o restante, ó. Falta dois pra gente terminar. Três correntinhas. Aqui, eu faço ponto alto nessa alça de correntes. Vou preencher os nove pontos altos, que é ponto sobre ponto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove na alça de correntes. É o que eu ponto alto, de número nove. Três correntinhas. Venho aqui, vou fazer o quarto desenho. Nove pontos altos também. Como eu falei, a gente tá na metade do desenho aqui, que forma a nossa toalha. Nove pontos altos. O que eu fiz aqui no início, ó. Já fazia aqui, ó. Segue com duas correntes. E nesse espacinho, ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Tá, meus amores. Vou continuar por aqui, terminando essa carreira. Que é bem simples. No canto, você sabe que é leque. Dentro de leque. E segue fazendo de vocês, que eu vou terminar essa carreira por aqui. No canto, vai ficar pontos vazados. E aqui, os quatro blocos de nove pontos altos, separado de três correntinhas. Concluí aqui o leque. Sigo com duas correntes. Cada intervalinho à frente, vou colocar ponto alto. E sempre separo com duas correntes entre cada ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E assim que eu vou seguir. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntes. Nesse espaço, ponto alto. Então, ó. Nós estamos na metade. A gente vai começar a fazer diminuição, ó. Pulei o primeiro ponto alto, venho pro segundo. Ponto alto. Então, eu vou completar nesse bloquinho, sete pontos. Feito aqui o bloquinho de sete pontos altos. Vou separar com duas correntes. Aqui no meio, ponto alto. Duas correntes. Sempre vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo. Vamos fazer mais sete pontos altos aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntes. Aqui na alça, ponto alto. Duas correntes. E segue fazendo aqui o restante. Aqui nós vamos trabalhar pontos altos, ó. Igual eu fiz aqui no início. Então, eu vou lá nesse espacinho, já coloco um ponto alto. Igual aqui, ó. Tem esse espaço, já faz ponto alto. E aqui em cima, sete pontos. E lequinho aqui no canto. Concluir aqui o leque. E assim que a gente vai seguir a repetição, por toda a volta. Blocos de sete pontos altos. E já criamos aqui, ó, a base pros próximos, que serão três. Tá vendo a base aqui no meio? Estamos terminando esses quatro aqui, ó. E vai formando esse desenho, ó. Depois no final a gente fica só com um, igual aqui, ó. Enrolei aqui, gente. Aqui tá bem grande. Eu tô pra poder conseguir aqui fazer o passo a passo pra vocês. Bora lá lá. E vai ficando assim, ó. Olha como super certinho. Tá até caindo aqui na minha mesa. Olha como tá grande, meninas. Olha a perfeição desse ponto. Eu sou apaixonada por ele. Aqui estamos vendo os intervalinhos, os cantos. Fazendo aquele desenho ali. Concluído aqui o leque. Duas correntinhas. Cada espaço à frente eu vou colocar um ponto alto. Duas correntes. Até chegar aqui no bloco de sete pontos altos eu faço com vocês. Duas correntes. Chegamos aqui no bloquinho de sete pontos altos. Eu separo com duas correntes. Fulei o primeiro ponto, vou pro segundo. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora é duas correntes. Aqui na alcinha ponto alto. Ponto em cima de ponto. E na próxima alça ponto alto. Duas correntes. Pular o primeiro ponto, vamos pro segundo. Mais um bloquinho aqui de... Fazer de novo. Cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E assim que a gente segue no restante. E termina aqui, ó. Com o espaço vazio e o lequinho. Aqui no meio de a gente vai criar os novos motivos. Então, concluí aqui esse início de carreira. Aí você já sabe, é só fazer a mesma coisa no restante. Já começamos a trabalhar aqui os três que eu preciso. Estamos finalizando os quatro desenhos aqui. E nessa parte é só de ponto vazado e leque. Vou fazer o meu aqui e vocês terminam de vocês por aí. Então, aqui eu vou seguir com duas correntinhas e vou trabalhar espaços. Cada intervalo eu coloco um ponto alto. Até chegar aqui, ó. No bloquinho de cinco pontos, a gente trabalha junto. Então, fiz aqui os intervalos. Agora eu vou separar com duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pulei o primeiro ponto. Vamos pro segundo. Vou fazer um bloco aqui de três pontos altos. Um ponto pra cada pontinha de base. E agora, duas correntinhas. Aqui no meio, ó. Ponto alto. Vou preencher aqui ponto sobre ponto. Vamos ficar com cinco pontos altos. Duas correntes. E o que eu fiz aqui, ó. Repete no restante. Pulei o primeiro ponto, vou pro segundo. Ponto alto. Ponto alto. Ficando com um bloquinho de três. Duas correntes. Aqui, repete esse, ó. Ponto alto na alça de correntes. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora é um bloco de cinco pontos altos. Então, é bem tranquilo essa sequência de pontos. Duas correntes. Ficar com três pontos altos aqui, ó. Sempre elimino um ponto de cada lado. E pode fazer o lequinho do canto. Então, deixa eu mostrar como ficou aqui o início. Trabalhamos aqui os intervalinhos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui, ó. Estamos terminando quatro. E iniciamos três aqui, ó. Já trabalhou até ficar com a metade. Estou mesmo esqueminha dos outros. Então, segue essa repetição aí, ó. Por toda a volta. Que ficou assim. Intervalos. Aqui estamos trabalhando três motivos no meio e finalizando esses do canto, ó. Vamos aqui com duas correntes. E trabalhar pontos altos nos espaços. Essa parte eu vou adiantar que é bem simples. Ó, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Aqui no meio, aqui, ó. Eu faço com vocês. Tá, meninas? Fiz aqui o ponto alto em cima do ponto aqui do meio. Então, finalizamos esse motivo. E sigo com duas correntes. Aqui, ó. Vamos trabalhar ponto de aumento. Vou preencher aqui pontos altos sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, vou puxar aqui o fio, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas. Vou ver aqui no meio, ó. Ponto alto. Finalizamos esse aqui também, ó. Duas correntinhas. E aqui, ó. Sete pontos altos. Ponto de aumento. Aqui preenche ponto sobre ponto. Cinco. Seis. Tá difícil pra trabalhar aqui, meninas. Mas vamos lá. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no meio, ponto alto. E assim, que eu vou seguindo, ó. Fazer aqui, ó. Duas correntes. Na alça, faço ponto alto. Vamos completar aqui os sete pontos que eu preciso. Aí, duas correntinhas, ponto alto. Termino aqui com os pontinhos vazados e leque sobre leque. Concluí aqui o leque. Então, ficou assim, ó. Onze quadradinhos pra cada lado. Lequinho aqui. Finalizamos esse, esse aqui, esse e esse. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Tem uns bloquinhos de sete pontos altos. E assim que a gente vai seguir no restante da carreira. Exatamente o que eu acabei de fazer. Então, vou continuar por aqui, tá? Então, já caminhei aqui com o ponto baixíssimo dentro do espaço. Vou levantar um lequinho aqui. E a carreira anterior ficou assim, ó. Bloco de sete pontos altos. Já criamos base aqui no meio. Os próximos motivos, tá? Então, fica assim, ó. Aqui, é só levantar o lequinho e trabalhar espaços vazios até esse bloco aqui, ó. De sete pontos altos. Aí, eu venho com vocês. Peguei aqui no bloco de sete pontos altos. Já fiz esse ponto alto aqui, ó. Dentro do espaço, já é o aumento. Vou preencher aqui ponto sobre ponto. Agora, vamos ter blocos de nove pontos altos. Seis, sete, oito, nove pontos altos. Agora, vou separar com três correntes. Vou passar aqui por cima e venho no ponto alto. E vamos trabalhar a repetição desse bloco. Ponto sobre ponto, ó. Fiz o aumento primeiro, um espacinho. E vamos ter nove pontos altos. Três correntes, nove pontos altos. Vou fazer aqui com vocês. Se não ficarem com dúvida nenhuma. Sete pontos altos, oito e nove. Três correntes, venho aqui na alça. Vou fazer mais um bloco de nove pontos altos. Vou aumento aqui dentro, duas correntinhas. E cada espaço, coloco um ponto alto, separo com duas correntinhas. E faz o canto. Agora, a gente vai ter, ó, três blocos de nove pontos altos. E aqui no canto é só de intervalinhos vazios. Bora lá. Concluir aqui o leque. Então, o início da carreira vai ficar assim, ó. Com os intervalos. Os três blocos aqui de nove pontos altos. E o intervalinho desse lado. Então, vou concluir aqui toda a carreira. Exatamente igual essa daqui. E venho com vocês. Já finalizei aqui a carreira. Com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou caminhar pelo ponto de base. E vamos criar um leque aqui dentro. Uma, duas, três correntes. Ponto alto. Ponto alto. Três correntinhas. Três pontos altos no espaço. Carreira interior ficou assim, ó. Três blocos de nove pontos altos. Então, aqui agora eu vou caminhar com duas correntes. Cada intervalo ponto alto. Então, nós vamos trabalhar espacinhos vazios. Aqui no bloco, faço junto com vocês. Chegamos aqui no bloquinho de nove pontos altos. Vou começar a fazer a diminuição de ponto. Então, ó. Dentro do espacinho, fiz ponto alto, duas correntes. Pulou o primeiro ponto de base ou pro segundo. Sigo fazendo ponto alto. Até completar os sete que eu preciso. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Sempre pulou o primeiro ponto, vai pro segundo. Vamos repetir aqui, ó. Sete pontos altos. Fiz aqui o bloquinho, que é o segundo. Já estamos criando aqui, ó. A base pros próximos, que serão agora dois. E a gente vai começar a eliminar esses três aqui, ó. Igual nas outras carreiras, tá? Então, aí eu sigo com duas correntinhas. Aqui no espaço, ponto alto. Duas correntes. No segundo ponto. Mais um bloco de sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Fica assim, ó. Agora é só trabalhar os espaços. Nessa lateral aqui, ó. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. Ponto alto. Duas correntes. No próximo espacinho, ponto alto. E leque aqui no canto, ó. E pode continuar aí terminando a carreira. Ficando assim, ó. Igual essa daqui. Já finalizei aqui. E caminhei com ponto baixíssimo pra dentro do espaço. Então, a carreira anterior. Ficou assim. Ficou assim. Aqui o leque, os espacinhos de lado. Então, aqui eu vou levantar o leque. Agora é só seguir com duas correntes. Cada intervalinho, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Aqui no bloquinho, a gente passa junto. Chegamos aqui no bloquinho, onde eu tenho sete pontos altos. Então, o início ficou só de espaço. Duas correntinhas. Vou lá o primeiro ponto, vou no segundo. Cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntes. Já vamos trabalhar aqui, ó. Os dois, quando nós já deixamos a base. E estamos eliminando esses três aqui, ó. Espero que vocês não fiquem com dúvida, mas não é difícil. Três pontos altos. Um ponto na alça, pontinho aqui no meio. Na próxima alcinha, fiz um ponto alto. Duas correntes. Pulou o primeiro aqui, vai no segundo. Mais um bloco de cinco pontos altos. Duas correntinhas. Mesma coisa aqui, ó. Ponto alto. Ponto em cima de ponto. Ponto alto na alça de correntes. Separei com duas correntinhas. Vou aqui no segundo. E sigo repetindo ponto alto até completar os cinco. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Então, gente, é super simples. Agora, é só fazer os intervalinhos. E terminar a carreira. Vou continuar por aqui. Ponto alto. Duas correntinhas. Ficando exatamente igual o meu aqui, ó. Mas já pode finalizar e já iniciar o lequinho da próxima carreira. Bora lá. Então, pessoal, finalizei aqui a carreira. Ficou dessa forma. Estamos eliminando esses e crei dois aqui, ó. Quase aí, finalizando a nossa toalha. Então, aqui eu vou levantar um leque. Então, agora eu vou seguir com duas correntes. Ponto alto nos espaços. Duas correntinhas. Ponto alto. Até chegar aqui, ó. A gente vai junto. Chegamos aqui no grupinho. Duas correntes. Pulei o primeiro ponto, fui pro segundo. Ponto alto. No próximo, eu vou repetir ponto alto. E no próximo também. Fiquei com três. Duas correntinhas. Aqui eu vou trabalhar aumento. Ponto alto. Ponto sobre ponto. Cinco pontos altos. Duas correntes. Pulei o ponto do meio. E no próximo ponto alto. Aqui nós vamos ficar com três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui ponto alto. E o ponto sobre ponto. E aqui eu vou aumento, ó. Duas correntes. A formiguinha anda aqui. E ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Olha como é super fácil. Estamos quase finalizando esses motivinhos aqui, ó. E fazendo aumento aqui até ficar com os nove pontos. Lembra que fica pela metade e aí começa a fazer diminuição de novo. Bem tranquilo. Aqui a gente tá fazendo espaço, ó. Agora eu sigo com duas correntinhas. E vamos trabalhando os intervalinhos. Leque aqui no canto, ó. E eu vou circular aí a minha peça. E finalizar essa carreira com vocês. Então, pessoal. Já finalizei a carreira. Caminhei com ponto baixíssimo pra dentro do espaço. Então, ficou exatamente assim, ó. Toda a volta. Segui essa repetição aqui, ó. Estamos finalizando os três desenhos. Já iniciei os dois aqui, ó. E assim que a gente segue essa sequência. Aqui tem um leque e intervalos. Então, aqui você já sabe, ó. Lequinho. E vem com vocês. Você pode até seguir, ó. Faz o leque, os espaços vazios. Cada intervalo coloca um ponto alto. Separado por duas correntinhas. Aqui a gente vai colocar um ponto alto nesse ponto alto do meio. Aí eu venho com vocês. A partir desse bloco. Que é bem simples. Já mostrei várias vezes como fazer. Então, eu vou adiantar essa parte. Combinado? Então, ficou assim o início. Só de intervalinhos. Já fiz o ponto alto aqui finalizando esse desenho. Agora eu sigo com duas correntes. Agora a gente vai aumentar aqui, ó. Ponto alto na alça. De correntinhas. Ponto sobre ponto. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos com o aumento. Agora eu vou separar com três correntinhas que eu vou passar aqui, ó. Desculpa, duas. Uma e duas. Não tem um espacinho aqui ainda não, ó. Aqui é ponto alto em cima do pontinho do meio, tá? Deixa eu soltar o fio aqui. Tá agarrando. Vamos lá. Duas correntinhas. Ponto alto. Vou repetir o bloco aqui, ó. De sete pontos altos. Seis, sete pontos altos. Duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto do meio. E segue fazendo os intervalinhos das laterais. E aqui no canto, ó. Você já sabe que repete o leque. E aqui no meio. Ficou assim, ó. Então, finalizamos os três motivos. E estamos trabalhando dois. Então, bora lá. Então, acho que eu vou até seguir a carreira inteirinha. Que é a mesma repetição, tá? Trânsito super simples. Vou continuar por aqui. E retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira. Mostrar pra vocês como ficou até aqui. Tá vendo, ó? Agora a gente vai trabalhar aqui só aqueles dois ali. E intervalos vazios. Até chegando no lequinho. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Só de espaço. E agora nós temos dois motivos ali. Então, a partir daqui, leque, espacinhos. Até chegar no bloco aqui de sete pontos altos. Então, fiz aqui os intervalinhos. Comecei a carreira. A partir daqui, ó. Duas correntinhas. Vem nesse espacinho. Já vou fazer aumento. Ponto alto. Ponto sobre ponto. Então, agora a gente vai ter nove pontos altos. Vou separar aqui com três correntinhas. Ponto alto de aumento. Mais um bloco de pontos altos. Aqui faz o aumento. Então, eu vou adiantar. E vem com vocês, ó. Nove pontos altos. Separou com três correntinhas. Nove pontos altos. Então, concluir aqui os dois blocos de nove pontos altos. E a gente vai seguir fazendo... Quadradinhos vazios. Leque dentro de leque. E vai fazer a mesma coisa nos próximos. Nove pontos altos. Tá difícil de mostrar, gente, ó. Nove pontos altos. Três correntinhas. E nove pontos altos. E espacinho. Vai ficar... Assim, ó. Então, vou terminar por aqui. E já pode iniciar o lequinho aí da próxima carreira. Eu venho com vocês, tá? Segue assim. Já fiz aqui o lequinho da próxima carreira que eu falei pra vocês. Então, ficou aqui os espaços vazios. Tá aqui no meio. Os dois bloquinhos de nove pontos altos. O que tá predominando mais agora é os espacinhos, tá vendo? Entre os leques. De quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Fazer a próxima. Tá vendo, ó? Bloquinhos aqui, ó. Então, aqui é só seguir. Com duas correntes. Cada intervalo, ponto alto. Duas correntinhas. Até chegar nos bloquinhos de nove pontos altos aqui no meio. A gente vai começar agora a fazer diminuição. A gente vai fazer um ponto alto aqui, ó. Exatamente assim pra começar o último motivo. A gente trabalha o ponto alto aqui no meio. A gente vai começar a fazer aqui os sete pontos altos e aqui sete. Então, deixa eu só terminar essa partezinha aqui. Então, chegamos aqui nos blocos de nove pontos altos. Trabalhamos os espaços. Agora, aqui é duas correntes. Começar a fazer diminuição. Pulei o primeiro, fui pro segundo. Ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Eu vou fazer a base aqui pro próximo e último. Desenho. Desenho. Duas correntes. Pulei o primeiro, fui pro segundo. Bloco de sete pontos altos novamente. Vai ficando assim, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Cada espaço. Ponto alto. Então, como eu falei, o que tá predominando mais agora são os intervalinhos. Desse detalhe maravilhoso aqui na nossa toalha. Então, agora, vocês sabem que é bem simples. Repete o que eu acabei de fazer aqui, ó. Faz no restante. Tá? Vou seguir por aqui. Então, concluí aqui o leque. Então, essa carreira tá toda aqui de espacinhos vazios. E ali no meio tem bloquinhos de sete pontos altos. Já iniciei o último motivo aqui, ó. A gente tá começando a fazer a diminuição aqui desses dois. Tá? Então, vamos lá. Aqui é leque e intervalinhos. Aqui no meio faço com vocês. Então, fica assim o início. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo. Ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos ter bloquinho agora de cinco pontos altos. Cinco pontos altos, duas correntes. E ponto alto de aumento. Ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui vocês vão fazer duas correntinhas. Pulou o primeiro ponto alto. Vou repetir aqui, ó. Puxa o fio aqui do novelo. E cinco pontos altos aqui também. Vem, segue fazendo intervalo, leque no canto. Vai ficar assim, ó. Cinco pontos altos nesse bloco. E intervalo. Vou adiantar e venho com vocês. Então, meninos, fiz aqui o leque. Essa primeira parte ficou assim, ó. Só de intervalinhos. Tá vendo? Esse detalhe aqui, ó. Entre os leques. Vou mostrar pra vocês, levantar a câmera. Olha que linda. E aqui, ó. Também, ó. Onde eu iniciei ali a carreira. Tá dando esse detalhe aqui do bico, ó. Aqui no meio, cinco pontos altos. Eu iniciei o último desenho. E aqui a gente tá eliminando esses dois, ó. Então, a gente vai trabalhar só de intervalinhos e só aquele ali no meio. Pra vocês entenderem aí as próximas etapas. Vai ficando assim. Então, agora a gente vai repetir nos outros a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro. E pode finalizar aí a carreira. Bora lá. Então, meus amores, antes de mostrar pra vocês a carreira finalizada, deixa eu mostrar a peça como tá ficando até aqui. Estamos quase finalizando. Olha o tamanho que tá ficando essa criança. Gente, olha que espetáculo. Olha esse ponto. Essa toalha vai ficar perfeita. Vocês vão ver que não é difícil no passo a passo aí. Olha só. Então, passo finalizando ali, ó. Então, eu trabalhei aqui, ó. Quadradinhos vazios. Que dá esse detalhe bem lindo aqui nos bicos. Tá vendo? Já finalizei aqui, ó. Na terceira correntinha. Depois é só caminhar aqui e fazer o leque. Tem aqui os intervalinhos. Aí, contando aqui, meus amores. Vamos desde o início até aquele leque ali, ó. 44 carreiras. Pra vocês saberem aí. Olha esse desenho que tá se formando. Olha que gigante que tá ficando. Então, bora continuar aí pra gente finalizar a nossa toalha. Tá, meus amores? Vou levantar o leque aqui. Já mostrei pra vocês como que tá ficando aqui, ó. O detalhe, ó. Estamos finalizando os dois. Iniciando aqui o último desenho. Então, vamos lá. Vou fazer o leque aqui. Caminhar até esse bloquinho aqui, ó. De cinco pontos altos fazendo intervalos. Tá só levantar as três correntinhas e fazer o leque aqui dentro. Chegamos aqui no bloco de cinco pontos altos. Trabalhei aqui os espacinhos. Agora eu faço duas correntes. Venho aqui, ó. Pulei o primeiro ponto, vou pro segundo. Vou ficar aqui com três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui a gente vai trabalhar ponto alto de aumento. Ponto sobre ponto. Aqui no meinho a gente vai ficar com cinco pontos altos agora. E ponto alto de aumento, duas correntes. Pulei o primeiro ponto alto pro segundo. Mais um bloquinho aqui de três pontos altos. No próximo a gente finaliza. Na próxima carreira a gente vai finalizar com ponto alto aqui no meio, ó. Exatamente ficando assim, ó. E trabalhando aqui esse último desenho. Então, agora é bem simples, só seguir fazendo intervalos nos cantinhos e faz o leque. Duas correntinhas. Aqui no espaço. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Então, vamos circular a peça dessa forma aqui, ó. Fazendo essa repetição. Já venho com vocês pra gente finalizar a carreira. Então, meu amor, já finalizei a carreira. Já iniciei aqui o leque da próxima. O desenho está assim, ó. Mostra aqui direitinho. Vou eliminar ele agora aqui e vai trabalhar só o do meio. Então, vamos lá. Aqui é simples, vou seguir com duas correntes. Cada intervalo, ponto alto. Mesmo esqueminha que a gente vem fazendo desde o início, ó. Duas correntes e ponto alto. Aqui nos motivos eu passo com vocês. Então, vamos trabalhar aqui com duas correntes. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Agora eu venho aqui no meio, ó. Tá vendo? Eu tenho três pontos, eu venho no do meio e em cima dele eu faço um ponto alto. Duas correntes. E vamos trabalhar aqui, ó. Ponto de aumento. Ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos ter um bloco agora de sete pontos altos. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Então, ó. Eliminamos esse detalhe aqui. Vamos trabalhar nesse, ó. Duas correntinhas. Ponto alto aqui no ponto alto do meio. Duas correntes. E segue fazendo aqui os intervalinhos. Sempre no canto. Faz o leque. E assim, ó. Deixa eu falar aqui a quantidade de quadradinhos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um quadradinhos. E aqui, ó. Só o bloquinho de sete. No próximo, a gente vai ficar com nove. Que é a metade. E começar a fazer a diminuição e ir trabalhando intervalos. Então, vamos, vamos. Eu acho que isso aqui é super fácil. Vou terminar essa carreira, fazer as próximas e venho com vocês. Então, a gente vai trabalhar, ó. No próximo detalhe vai ser nove pontos altos. Aí, começa a fazer a diminuição. Igual aqui, ó. Ó, fiquei com nove. Depois fica com sete, cinco, três e um ponto alto. Não, eu vou adiantar porque é bem simples. Tá? Porque tá até difícil de eu ficar mostrando que tá bem grande. Então, sempre intervalinhos. E trabalho o motivo aqui, ó. Vai ficar exatamente igual a esse. Então, nós paramos aqui, ó. Sete pontos altos. Então, acho que vocês não vão ter dificuldade de fazer ele. E eu retorno aqui. Quando eu tiver só com um ponto alto. Nesse motivo central, finalizando ele. Aí, a gente vai trabalhar o bico e os acabamentos aí que a gente precisa. Pra finalizar a nossa toalha. Combinado? Então, vou adiantar aqui as carreiras que eu preciso e retorno com vocês. Tá, meus amores. Adiantei aqui a carreira que eu falei pra vocês. Olha o tanto que já deu aqui de abertura, de pontinhos osados. Então, aqui eu tenho, ó. Contando a partir desse leque. Vinte e quatro quadradinhos. Parei aqui, ó. Depois eu vou continuar com vocês na próxima carreira. Três pontos altos ali, ó. Corresponde a essa. Que eu tô finalizando aqui o último. Motivo. Mas tinha parado onde eu tinha sete pontos altos, lembra? Então, eu trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras. Ó, fiquei com nove pontos altos. Sete, cinco, três. Agora a gente vai fazer a outra carreira. Vai ser só de intervalinhos. Porque eu vou fazer um ponto alto aqui no meio. Então, vai ser só de quadradinhos vazios. Então, ficou assim, ó. Toda a volta. Gente, ela tá gigante. Vou tentar mostrar pra vocês aqui mais um pouco dela, ó. Então, parei aqui, ó. Já vou criar o lequinho. Trabalhar intervalos até chegar nesse bloco aqui, ó. Combinado? Então, ficou assim, ó. Olha o desenho. Começamos com um, dois, três, quatro, cinco. Depois fomos diminuindo. Quatro, três, dois, um. Quadradinho aqui, ó. Motivo, na verdade. Então, agora vamos fazer a próxima carreira? E depois a gente vai trabalhar o bico. Nessa que eu vou iniciar agora é só de intervalos. Então, espero que até aqui dá pra vocês terem entendido e não ficar com dúvidas. Tá? Deixa eu tentar arrumá-la aqui e mostrar pra vocês como que tá. Vou tentar dar uma geral aqui pra vocês como que tá. Até chegar um pouquinho pra lá. Acabei de mostrar ali pra vocês. Olha isso. Olha a perfeição que tá essa peça. Olha o tanto que já cresceu. Então, é isso. Bora continuar aí nossa aula? Então, meninas, já finalizei aqui. Caminhei pra dentro do lequinho com o ponto baixíssimo. Então, eu vou levantar três correntes. Vamos fazer um leque aqui dentro. A gente vem sempre fazendo aí de carreira em carreira. Três correntes de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas. Cada intervalo vai ficar com um ponto alto, duas correntinhas de espaço. Duas correntes. Próximo espacinho, ponto alto. Aqui no meinho, ó, que a gente tá finalizando aqui o desenho, vou fazer um ponto alto em cima desse ponto de base e continuar até chegar no próximo leque. Vai ser só de intervalinho. Vou adiantar. Tá, meninas? Cheguei aqui no lequinho, já completei ele. Então, como eu disse pra vocês, ó, aqui fiquei com um ponto alto em cima do ponto alto do meio. Então, contando do canto a outro, que é essa primeira parte que eu fiz, temos cinquenta intervalinhos. Agora é só fazer no restante. Mesma coisa que eu fiz aqui, vou ficar com cinquenta intervalos em cada lateral, lembra, são seis lados, porque aqui é uma peça sextavada. Combinado? Agora sim, vou continuar por aqui e venho finalizar essa carreira e na próxima já começar o acabamento que vai ser o nosso bico. Bora lá! Então, pessoal, já levantei aqui o lequinho da próxima carreira que já faz parte do bico. Trabalhando todo de intervalinhos a carreira anterior. Feito o leque, que é aqui no canto, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui no terceiro quadradinho, ó, pulei dois. No terceiro, vamos criar um leque bem aqui, ó. Três pontos altos. Três correntes de espaço. No mesmo intervalinho, três pontos altos. Então, essa é essa sequência que a gente vai seguir. E eu tô fazendo aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui no terceiro, repete o leque. Terceiro lequinho concluído. E assim que vocês vão seguir, ó. Quatro correntinhas. Aqui no terceiro, faz o leque. Pula dois quadradinhos. Leque. E no canto, leque dentro de leque. Aí eu falo a quantidade que nós vamos ter aqui de motivos. Concluí o leque aqui do canto. Então, ficou dessa forma aqui, essa parte da lateral, vamos dizer. Iniciamos aqui. Então, contando desse leque até que o cantinho que eu acabei de fazer, temos um total de dezoito lequinhos. Então, cada dessa parte aqui, ó, onde tem pontos vazados, vai ficar com os dezoito. Exatamente assim. Devo algum sadinho que eu tô mexendo. Separando aqui, ó, quatro correntinhas entre cada leque. Sempre pulando dois de base e no terceiro fazendo ele. Certo? Vou continuar por aqui e venho finalizar essa carreira juntinho com vocês. No canto é sempre leque dentro de leque. Então, pessoal, já finalizei aqui a carreira. Subi aqui com um pontinho baixíssimo até dentro do leque. Então, essa foi a sequência de pontos que nós circulamos aqui toda a peça. Agora, a gente vai finalizar dessa forma. Vou levantar três correntinhas que me servem como ponto alto. ponto alto aqui dentro, ponto alto. Agora, vou fazer aqui o pontinho picô. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui na base, peguei as duas alcinhas, puxo o fio, ponto picô, laço. E ponto alto, ponto alto. Finalizando aqui o lequinho. Agora, duas correntinhas de espaço. Vou abraçar essa alça de correntes e vou fazer ponto baixo. Uma e duas correntes. Aqui, nós vamos repetir o leque de três pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou fazer aqui o ponto picô. Pegando as duas alcinhas da base. E termino o leque. Três pontos altos no mesmo intervalinho. Então, a gente vai trabalhar leque com pontinho picô e ponto baixo. Aqui, duas correntinhas. Vou fazer o ponto baixo. Duas correntes. Leque com pontinho picô. Então, concluir aqui o terceiro lequinho. Assim que a gente vai seguir por toda a volta. Fazendo o leque com ponto baixo. E o pontinho picô aqui, ó. Acho que é bem simples. Vou continuar aqui e venho finalizar a carreira. Então, pessoal, vou finalizar aqui a carreira. Trabalhamos os lequinhos com pontinho picô. Então, aqui eu fiz duas correntes, ponto baixo, duas correntes. Vou entrar aqui, ó, na terceira. Fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Deixo uma margem de fio. Vou cortar e venho aqui, ó. No avesso, escondendo o fio. Agora sim, deixa eu mostrar aqui o resultado da nossa peça toda concluída. Mostrando pra vocês agora o resultado da nossa peça prontinha. Olha, ficou aqui caindo na minha mesa. E ela é de quatro cadeiras. Olha como ficou gigante. Ficou caindo aqui, ó. Olha esse detalhe aqui do ponto vazado. Que fofura. Dá um detalhe a mais na peça. Olha esse desenho do meio. Eu trabalhei aí passo a passo com vocês. Eu espero de coração que vocês gostem. Se você gostou, comenta bastante aí o que vocês acharam. Se vocês vão fazer. Eu vou dar uma sugestão de preço aqui, ó. Eu, Carmen. Vou vender uma toalha dessa daqui por 250 reais. Então, é sugestão de preço. Vocês podem estar vendendo aí por mais ou menos. Dependendo aí do material que vocês vão utilizar. Mas esse é o preço, tá bom? Porque eu falei que ia dar a sugestão aí pra vocês. Então, ficou essa lindeza aqui, ó. Ficou bem grande caindo aqui na minha mesa. Então, deixa muito like aí. Comenta bastante. Pode compartilhar à vontade nas redes sociais de vocês. Que me ajuda demais. Se fizer essa peça, me marca lá no meu Instagram. Aqui é arroba carmenluza medeirizum. Segue também o arroba boca azul oficial. E é isso. Fiquem com Deus. E até minha próxima aula. Tchau, tchau.